Make the ground shake Fala aí galera, de buenas Galera, vou ensinar a como editar vídeo pelo celular No caso, utilizando o mesmo editor que eu tô usando, beleza? Então ele chama PowerDirector Você encontra na Play Store ou na Apple Store É só baixar ele de graça E feito o download, vai ter essa tela aqui que é a inicial Vocês vão clicar aqui no ícone do vídeo E vão dar um nome pro projeto O nome do projeto não vai influenciar em nada, certo? Mas tem que dar um nome Se você gosta de manter vários projetos e dar nomes, né? Pra saber em referente a qual projeto é aquele nome, tá? Vou colocar YouTube E vou vir aqui, no caso, vou acrescentar a introdução do meu vídeo No caso do meu último vídeo Se você quiser ver se tá acrescentando o vídeo certo O trecho certo É só você dar um play aqui, ó Que ele mostra, né? Pra você saber se você tá colocando o vídeo certo O trecho certo Aí você clica nesse mais no meio aqui E ele entra na timeline Aqui é a intro, né? Então eu vou colocar o restante Eu clico aqui no voltar E clico aqui na pasta que tá a continuação Que no caso é essa AZ, né? Que é a pasta do meu gravador Aí eu clico aqui no vídeo que eu quero Eu posso dar um play também Pra saber se eu vou acrescentar certo Mas eu já tenho certeza Então eu vou dar um mais Aí ele vai entrar Aí ele vai fazer meio que a junção Aí é só dar um play aqui em cima Fala aí, galera Beleza, então Feito isso, né? Eu vou ensinar agora como é que acelera trecho, né? Então eu já vou direto pro trecho que eu sei que eu vou acelerar Que é aqui Quem assistiu o meu último vídeo sabe que eu vou acelerar aqui Certo? Agora eu vou usar o processo da borracha Então eu vou acelerar o vídeo Pra não perder tanto tempo, tá? Então Valendo Sempre usem Quando vocês Tiverem em mente Que em algum trecho do vídeo Vocês vão cortar Ou vão acelerar Colocar algum efeito Sempre utilizem uma palavra Referência Que vocês saibam Aonde que vai começar a editar, beleza? No meu caso eu falei valendo Não sei porquê Sei lá Eu não tinha nada mais criativo Mas no vídeo eu não Eu cortei antes de falar valendo, beleza? Eu deixei até Tá, então Eu falei, então E parei aqui Supondo Eu quero aqui Então eu clico no vídeo Pra ele ficar com esse traçado mais verde, né? Esse verde fluorescente Pra ter Quando ele fica Sempre que a barra tá selecionada Aqui abrem opções Eu vou nessa aqui, ó Que é um estilete E clico Ele vai marcar o início Do começo da minha edição Aí eu continuo no play Valendo E aí Você pode ir manualmente Ou assistir o vídeo Até a parte que você quer Eu vou manualmente aqui Pra não perder tanto tempo E sempre antes de voltar Vocês falem alguma palavra referência Pra saber, né? Que Aonde vocês Vão voltar a edição No meu caso Eu sempre falo Certo então, galera? Ou falo Certo Ou falo Sei lá Continuando Aqui no caso, ó Eu vou voltar a falar em 2 minutos e 4 Certo Eu comecei a falar Certo então, galera Em 2 minutos e 4 Então em 2 minutos e 3 Eu posso Marcar o fim da minha edição Certo Um pouquinho antes Pronto Pauso o vídeo de novo Clico na barra Pra selecionar E clico aqui no estilete, né? Novamente Pra ele marcar o fim da minha edição Então vai ficar um raiozinho no fim E um raizinho no começo Quando eu clicar na barra Eu tenho essa barra Avulsa do meu vídeo, tá? Ela não compromete mais o vídeo todo Porque eu já marquei ela Começo e fim, tá? Então aí Feito isso, né? Eu clico pra selecionar ela Pra ela ficar assim, né? Coloco o verdinho escuro O verdinho fluorescente Desculpa E vou nessa opção aqui Que é um lápis Pelo menos parece Num lápis Clico nela E no caso Eu quero acelerar Então eu clico em Speed E regulo aqui A minha barra de velocidade No vídeo eu deixei em 4 vezes Pra não ficar tão rápido Não ficar tão estranho Aí você dá um clique Dentro da tela do vídeo Pra assumir aquelas opções E testa, né? Pra ver se tá bom Se não tá muito acelerado Se não tá muito estranho E dá um play Um pouquinho antes do trecho Pra não perder tanto tempo, tá? Então Reparem que eu vou voltar Eu vou tirar esse efeito Antes de falar Certo então, galera Vai meio que sincronizar Certo então, galera Depois dessa Vocês viram? Então Sempre use uma referência Antes de voltar No meu caso Supondo Que é uma parte Que é desnecessária Do vídeo Ou que eu errei Na hora de fazer E falei Ah, beleza Eu vou ficar em silêncio aqui Porque essa parte Eu vou cortar Mesma coisa Você vai marcar Com o estilete Do começo ao fim É onde você quer cortar Que nem eu já fiz Só que em vez de cortar No caso eu acelerei, né? Em vez de ali Nas ferramentas Aqui nesse lápis Você vai clicar na lixeira E a parte vai sumir Então olha como vai ficar Pra não perder tanto tempo, tá? Então Certo então, galera Vocês viram que sumiu Aquela parte que eu acelerei, né? Cortou o vídeo Então é bem facinho fazer isso Eu vou ensinar agora Como colocar a imagem Que nem no meu caso Sempre que eu termino uma edição Eu sempre mostro Como a imagem ficou Em tela cheia Então eu já vou direto Onde eu sei Que eu vou colocar uma imagem, né? Que é sempre no final do vídeo Eu sempre padronizo isso No meu vídeo Que é sempre por aqui Depois que eu salvo na galeria Beleza Feito isso A imagem vai ficar desse jeito Eu falo Vai ficar desse jeito Eu fico uns 2 ou 3 segundos No mudo, né? Porque eu sei o tempo Que a imagem fica na tela Que é em média 5 segundos Mas você pode regular isso Se você quiser E clico aqui na camadas, né? E coloco imagem Aí eu vou lá Onde está a imagem Que eu quero pôr É... No caso É o da sereia, né? Mas só que eu estou Sem ela aqui agora No momento Porque eu upei a imagem Na nuvem, né? E não baixei de volta Então Supondo Você pode dar um play Para saber se é a imagem mesmo Aí se for Você coloca no... Clica no mais No caso não é Mas é um exemplo Faz de conta que é foto da sereia Aí você dá um play aqui em cima E clica aqui nessa barra Aí você pode regular O tamanho da imagem na tela Eu vou deixar assim Full screen, né? Tela toda E você pode mexer com ela aqui, tá? E aqui você regula o tempo Que ela fica na tela, beleza? Eu deixo sempre no padrão E dou o play Desse jeito E era só, galera Esse efeito Ele vale para qualquer parte do corpo Aí beleza Eu prossigo o meu vídeo E aí eu falo Ah, se gostou Deixa o joinha Aí eu venho aqui No sticker, né? Tá Eu fiz no RAW Vou mostrar para vocês Gosto porque Compartilha aí com seus amigos Se vocês quiserem, certo? Então, galera Deixa o joinha Se gostou do vídeo Aí eu falo Deixa o joinha Aí eu sempre um pouquinho Antes de falar Deixa o joinha Eu já coloco o começo da animação Mas aqui no caso Eu não vou precisar caprichar tanto, tá? Eu paro aqui Vou lá na camadas Clico em sticker Pego a do joinha E clico no mais Para ela entrar E aqui eu posso regular Onde eu quero que apareça O tamanho Eu sempre deixo no meio, tá? Mas aí eu escolho a minha E aqui, ó Eu posso regular o tempo Que fica o joinha Eu sempre coloco no mínimo Porque senão ele fica repetindo Toda hora Então fica chato de ver no vídeo Aí eu dou o plano Então, galera Deixa o joinha Se gostou do vídeo Compartilha aí com seus amigos Se inscreve aí no canal E aí, sem novidade Sempre que for colocar imagem Ou animação Pré-definida Sticker É só fazer esse Essa tática Aí no final do vídeo Eu sempre Depois que eu falo Beleza, então Fui Eu sempre espero Uns três segundinhos De mudo E sim poder puxar A barra de gravação Para dar o stop Certo Então era isso E Fui Eu falo fui E espero um pouco Porque se eu falar fui E já puxar a barrinha Para terminar o vídeo Vai mostrar Eu puxando a barrinha Então eu dou um tempo De segurança Viram? Se eu falasse fui E já puxasse Ia ficar feio Essa parte Então eu falo Então fui Aí eu olho o tempo Que eu falei fui Então era isso E Fui Cinco minutos e quatorze Então em cinco minutos e quinze Eu clico aqui na barra Clico nesse verde E venho aqui Para cinco minutos e quinze Então era isso E Fui E beleza Meu vídeo acabou aqui Certo Finalizadas as edições Vocês clicam aqui Nessa Nesse ícone né Acabei puxando a barra Sem querer Clica nesse ícone Dá um save project Para ele salvar as alterações Se acontecer Se o aplicativo Parar de funcionar Bugar alguma coisa Pelo menos você não perde O trabalho que você teve né Aí sim você clica aqui E coloca em produce video No meu caso Como é a versão completa Do aplicativo né Versão paga Eu vou poder salvar em 1080p Mas no de vocês Vai salvar em 720 Se for gratuito né Aí vocês clicam aqui Save to gallery Ou SD card Eu não sei porque Não salva no cartão de memória Só tá salvo na memória interna Mas aí Você seleciona A A qualidade No meu caso Eu posso salvar em full HD E clica em produce E é isso Vocês vão ter que manter A tela do celular acesa Até terminar o processo Beleza Aí depois de terminar Vocês podem dar um play now Ou um ok E vai tá salvo lá Na galeria dos seus vídeos Beleza Então era isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o joia Se inscreve aí no canal Vou tá sempre trazendo Novidade aí Referente a edições né Tudo que eu for aprendendo Eu vou trazendo É o meu foco principal É o PixArt né Então Pra quem gosta Se inscreve aí Então eu vou ficando por aqui E Fui Tchau 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 Tchau